Música Tá com pressa? Eu sou um pequeno empresário e estou precisando falar com o pessoal do Sebrae que aqui no Sebrae resolve o problema das empresas que são dificuldades da minha, entendeu? Porque a minha empresa faz uma linha o negócio não sobe mais dá difícil pra caramba Senta aqui que eles vão resolver o problema Nossa, a empresa Como é que é o nome do senhor? O nome da minha empresa ou do meu nome? O nome do senhor, além de tudo o senhor é surdo? Eu sou, eu também surdo Eu não sou do Gustavo Reis Gustavo Reis É Sérgio Reis Não, Gustavo Reis, eu sou primo do Sebrae Ele trabalha com as pessoas pequenas Qual o problema do senhor? Meu problema é botar o negócio de pé É mesmo o negócio? Tá muito ruim Tá ruim o negócio Eu quero saber que vocês disseram que vocês resolvem botam o negócio de pé, eu quero ver qual é a mão mais gostosa O negócio vai pegar o negócio Eu vou sair de pé Fica ruim toda hora Que horas que fica pior o seu negócio? Ah, realmente a parte da manhã É mesmo? É, antigamente Fica igual aqueles relógios seis e meio assim? É, antigamente de manhã ainda dava aquele negócio que chama assim Mas agora não dá mais porque passou o tempo, né? E eu sou do que vocês, consultor do Sebrae Vocês são especialistas realmente em levantar a empresa Botar o bicho de pé O nome do seu negócio agora é empresa Porque o problema é a empresa Mas a empresa tem um bicho que não levanta nem pelo cacete Entendeu? A empresa tá ruim Será que nós vamos ter que examinar o senhor agora pra ver o problema da sua empresa? A retaguarda dela como é que tá? Não, ela diz fundo ela tá boa Não, é mesmo A porta não foi arrombada Não, não, não Então tá bom Mas o problema é realmente levantar O negócio Levantar o marco O negócio não tá fácil Vamos caminhar o senhor pra outra sala ali Pra nós verificar como é que tá a empresa a senhora por dentro Por dentro? É Eu já falei que fundo não tem problema Meus fundos estão perfeitos Ah, é? Nunca deram problema Como é que tá o ativo do senhor? Meu ativo Tá passivo, né? Meu ativo tá passivo Não tem mais nada Não tem atividade mais nenhuma Eu acho que eu só tenho Agora eu só tenho passivo É mesmo? É, passivinho, passivinho, passivinho A Bíblia pegou não sobe faz tempo Muito tempo Isso Eu preciso desses consultores Vai demorar Vai Vocês vão resolver o problema aqui De botar o meu negócio Vocês vão voltar Botar o meu negócio de pé ou não? Nós vamos tentar Nós vamos tentar Tem casos que não tem solução Aí Que só tem um órgão no Brasil Que são vocês do Seu Braz aqui é Seu Braz? Seu Braz E o senhor? É Não, o órgão é o Seu Braz O órgão é o Seu Braz E esse aqui é o seu vagaboto? Não Fugiram na Kombi Fugiram na Kombi É mesmo? Puxa a chame Puxa a chame Puxa a chame Puxa a chame O senhor não está tendo seriedade na consulta Não, mas eu preciso botar um negócio Nós podemos piorar o seu negócio Vamos levar o senhor pra outra sala O senhor tem que subir aqui Vai milagre mesmo, ok? Vamos ver o milagre Quero ver o senhor fazer milagre agora Ih A coisa do cara aí Mas essa posição não Aê A gatilha que está manda aqui Opa Agora vamos ver o fundo Vamos ver a foto Vamos matar Vamos matar Pega o pano Pega o pano 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 Não O pote tem aqui Vai nascer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que está o negócio do senhor Eu estou aí quase Porra Eu estou bem Vamos ver Vamos fazer o negócio subir, hein A empresa está subindo A empresa está subindo O negócio está ótimo Ótimo O que é que aconteceu aí? O que é que está aí? Ótimo Realmente o negócio do senhor não tem jeito É O clube está todo arrombado Já É A bolsa de valores A sua poupança A sua poupança Está mal Está em baixo Está em baixo Está em baixo Negativo Eu acho melhor o senhor Deixar a indireza Mas olha É melhor o senhor continuar vendendo óculos e relógios Vai matar o senhor ali É O senhor É um homem milagroso Bateu tanto Pegou O negócio subiu Bateu doido Atrás Vamos levar o senhor Vamos levar o senhor para o asilo que não tem jeito não Chegou Meus companheiros Estamos aqui Indo para a minha fazenda Aqui Eu vou ser candidato como advogado do estado Mas estamos acompanhados aqui No futuro O presidente da república Elfim Reza Vila Apresentado aqui no futuro Prefeito de Vitória Paulo Paulo Meneghete Então essas figuras e poludas Que vai ajudar a salvar esse país Porque esse país está precisando de renovação E o Elfim representa a renovação desse país Para ser presidente da república O Paulo Esse homem que vem fazendo um trabalho muito bonito Junto a prefeitura João Bosco Tem que ser o prefeito de Vitória E eu, modestamente, vou sofrer com você Governador desse estado Porque o povo governador desse estado E tendo o Elfim como presidente da república E o Paulo como prefeito Não vão fazer a melhor estrutura desse estado Que esse estado já teve Porque esse estado precisa mudar Chega de juros altos Chega de... Chega de... Chega de... Nós dessa campanha Nós precisamos de amizade Mas nós precisamos Incluir No propósito Tem que... Saber que nós precisamos de votos Sem votos que tem em lei Então eu peço a vocês que estão aqui nos ajudando Especialmente o candidato governador Elson Alves É o presidente É o presidente É o presidente É o presidente Ah tá Então o Paulo Menegheli Que vai ser prefeito de Vitória Nós precisamos do apoio de todos vocês Pra trabalhar com afinco Trabalhar com amor Trabalhar com honrado Trabalhar com decisão Que nós vamos fazer E agora Dando prosseguimento O nosso trabalho Que estamos fazendo nessa campanha Que é uma campanha Que ela demanda muito Muito esforço Físico Esforço financeiro E apoio de todos Então vamos passar agora a palavra Ao nosso presidente da república Elson Rezendias Elson Rezendias Muito bem Eloquente Governador Jadir Costa Eu vou mudar seu nome Jadir Costa Não, você não mudou meu? Jadir Primo Fantásticas as suas palavras O lançamento Dessa escravidadora É muito bacana Mas nós primeiro Precisamos em primeiro lugar Melhorar o nosso transporte Temos que pedir Temos que pedir ao Carlos Cachoeira Pra mandar um avião melhor Porque nós não podemos fazer isso Não podemos fazer isso Com esse avião Como que eu vou chegar Pra dentro da república Andando num avião desse Então é necessário Então é necessário Nós conseguimos Um avião Que em nenhum Tempo desse país Conseguiu ter um avião igual Então eu agradeço O seu apoio Agradeço O lançamento Desta candidatura Que vai ser imbatível Que vai ser imbatível E se nós Precisarmos ainda De alguns votos Se formos elegemos Nós vamos ter O prefeito de vitória Paulo 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 Meneghel Meneghel E eu Ouvindo as bases Ouvindo as associações De moradores De moradores Do meu município Já é Hoje A quarta Cidade Em complexo digital É a segunda Em gestão É a primeira Em qualidade de vida E é o sonho de todo brasileiro Morar em vitória Então Junto com Junto com o nosso governador Já de primo Com as propostas de governo Mais A competência Já comprovada Do nosso futuro presidente Elcio Rezende Faremos Uma administração Histórica Nunca vista Como governador do estado Como governador do estado Como governador do estado E do Elcio Como presidente Como presidente da república Já voltou Vai Nós precisamos também De um deputado De um deputado Que tem condições De ser o mais votado Desse estado E esse deputado Ele vai ser o presidente da assembleia Para poder ajudar o governo A manutenção É o famoso Mão Santa Não vota em mim Porque eu vou roubar muito Com a continuidade A sapadeza Que existe Corrupto Corrupto Se eu vou pegar tudo Não vou deixar nada Pra ninguém Vacalhou o negócio Perdeu o meu voto Perdeu o meu voto Olha o voto Já voltou em risco A candidatura De todo mundo Eu como esposa Isso a esposa Eu como governador do estado Primeira dama Eu quero pedir As autoridades competentes Daqui do local Que melhoram um pouquinho Né? Essa é a nossa embarcação aqui Que isso não é? Que isso não é? Que isso não é um avião Para nós irmos Para a fazenda Para configurar os votos Como é que pode? Eu com uma fazenda tão linda Maravilhosa dessa Com uma casa esplendorosa Agora um carro desse Para levar meus convidados Eu não permito um negócio desse Isso é uma coisa muito especial Apoiado Marisa Apoiado Eu faço esse apelo Para vocês aqui Do meu lado Futuro governador Melhorem o transporte Para a minha casa Carlos Cachoeira vai resolver Essa aqui é a primeira dama de ferro Dama essa Primeira dama Vai fazer O programa social Melhor desse estado E o Elfo Vai fazer o melhor Programa social E o carro vai virar agora Vai virar agora Agora tá pesado hein Estou aqui como eleitor Para dizer que a coligação do nosso governador É muito sincera Garantida para o nosso futuro Eu posso ver que eles pensam na situação dos nossos familiares Nas nossas famílias Nas nossos filhos E com essa opinião Eu dou Eu dou o meu voto A voz do povo É a voz de Deus Nós estamos com a voz de povo Muito obrigado A coligação que foi feita Com bases bem estruturadas Do PSB Tendo Elcio Rezende Como presidente Jadir Primo Como governador do estado Paulo Menegheli Como futuro prefeito de Vitória Vitória Veja meus candidatos Aqui está a cesta básica Alimentação vai dar um prazer para esse povo É esse o nosso governo É o nosso governo Vai ser e vai sustentar o povo Não vai faltar comida para ninguém Ei Está comendo no saco Está comendo no saco Está comendo no saco Mas é comida É beijão Valeu Olha ele Pegou o bonito ainda Bem-vindos Eu tenho o prazer em recebê-los em minha casa Por favor A comitiva A comitiva aqui do governo Bom dia Bom dia Vocês são bem-vindos Bom dia Vocês são muito bem-vindos Obrigada Nosso prefeito Bom dia Nosso presidente da república Meu governador Aqui Deputado Deputado Esse trio É o trio da vitória É o trio que vai ganhar essas eleições Para o progresso dessa nação Ei Sejam bem-vindos Estamos aqui em nosso 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 Nossa sala de jantar Onde nós temos o privilégio de receber aqui o nosso candidato da república Elson Rezende Dias Estamos juntamente com o nosso presidente da cdl esse baluac que é o carlo que é o carlo que está fazendo aqui a sete conversos É o homem que vai ajudar a gente a governar esse estado É claro que depois de eleito nós temos que chamar o carlo para o carlo ocupar uma secretaria no governo para poder motivar esse governo do estado Entendeu? Temos aqui o Sérgio também Aqui por favor Sérgio que é um rapaz que também vai nos ajudar bastante Então eu quero neste momento dizer para vocês que foi uma felicidade muito grande Eu tenho esse privilégio de recebê-los e ver que a nossa campanha para governador do estado para presidente da república para prefeito da capital o Paulo o Paulo e agora com a colaboração do presidente da cdl nós vamos realmente fazer uma campanha vitoriosa portanto eu passo a palavra para o governador do futuro do futuro presidente da república e obviamente gostaríamos que o carlo falou e encerrasse para nós que esse baluarte vai nos ajudar muito na campanha esse dinheiro que nós estamos trazendo para cá ele está subsidiando através da cdl e através da federação tudo isso nós estamos jogando dinheiro aqui dentro para a gente poder eleger o pessoal nosso Obrigado Bom governador e as suas palavras me agradecem Fico feliz de estar com vocês aqui principalmente na chegada nessa residência extraordinária quando eu vi um caminhão adentrando por essa propriedade com 600 cestas básicas então nós já aqui experimentamos e comemos um pouco daquela cesta básica e com certeza vai dar para algum tempo a gente manter essa fazenda aqui e sendo vamos falar agora que eu quero agradecer o meu presidente da senhora da vitória nosso cabo eleitoral general nosso cabo eleitoral que vai trazer todo o que mexe o nosso movimento e quero prometer ao povo que continuarei assim onde tiver corrupção estaremos juntos Obrigado Só para dizer aqui que nós apoiamos inteiramente a candidatura de nossos colegas e trabalharemos em prol dessa vitória dessa campanha Obrigado que além da vida que se tem existe uma outra vida além e assim renascer morrer não é o fim tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir e o caminho certo pra seguir e o caminho certo pra seguir